Olá, sou o Rodrigo Merebe, estou aqui na Bienal, vou lançar meu primeiro livro, que está sendo editado pela civilização brasileira. Meu livro é um recorte histórico sobre o rock do final dos anos 60, e vou aproveitar também para bater um papo sobre literatura e rock hoje, ver onde que esses temas se entrelaçam, abordar alguns aspectos que são próximos ao meu objeto de pesquisa. E é isso, estou muito feliz com esse lançamento e na expectativa de que os leitores também gostem. Só uma pergunta, essa relação entre rock, música pop e literatura é cada vez mais frequente, a que isso se deve, na sua opinião? Olha, eu acho que o fato de que o rock em um determinado momento começou a dialogar com diversas outras fontes de expressão, ele começou a ganhar autonomia criativa até para poder se relacionar com outras formas, com cinema, com literatura, com artes plásticas. E isso é altamente saudável, da mesma forma como essas outras fontes também bebem no rock e se influenciam dela.